Música O Alexander está desempregado há seis meses. Ele foi ao colégio tecnológico, o Cotec Sebastião Siqueira, no Parque Amazônia, buscar uma vaga no feirão de empregos, realizado pelo governo de Goiás. Estou procurando algo no desenvolvimento web, algo mais na internet de arte digital. Além de conferir as oportunidades disponíveis e os cursos de qualificação, os interessados poderão realizar entrevistas de emprego com chance de contratação imediata. São 10 mil vagas ofertadas, em diversos segmentos. Esse ano estamos em 16 municípios, espalhados todos os colégios tecnológicos estão recebendo o feirão de emprego. A gente tem supermercados prontos, não estão abertos porque não tem equipe, lojas que estão prontas e não estão abertas porque não tem equipe para trabalhar, fábricas em Anapos. Nós temos duas fábricas prontas sem conseguir funcionar. Então nós precisamos que vocês venham buscar essas vagas, ocupar, porque cada empresa fechada é menos movimentação de recursos do nosso estado. A gente não gera emprego, não gera renda e a gente precisa cada vez deixar o nosso estado crescendo cada vez mais. Neste ano, o feirão de empregos ganha um aliado digital. É o aplicativo Minha Vaga, desenvolvido pela Secretaria da Retomada do Governo de Goiás. Com ele, é possível conectar os candidatos às empresas com vagas disponíveis. A plataforma está disponível em todos os meios digitais. Com o fim do ano chegando, o Cotec Sebastião Siqueira também promove uma oficina de recheio de panetone com o professor Pablo. Uma oportunidade tanto de empreender nas festas natalinas e, quem sabe, adoçar também o bolso. Você vai aprender a fazer a massa, vai aprender a rechear e aprender a finalizar de várias formas. Sem falar nos demais cursos que nós estamos aqui em abertos também, aqui no Cotec, oferecendo hoje, por exemplo, curso de costura com bordados natalinos, curso de finalização de unhas em gel. Então, tem várias oportunidades para você que quer agora, no final de ano, se qualificar, entrar numa vaga de mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto